Não Apedreje Ele foi um grande artista Fez plateias dar gargalhada Agora é o velho bendigo Seu cartaz não valeu de nada Esta é a triste história Do velho artista de valor Já foi feliz na sua vida Já gargalhou junto ao seu amor Mas a velhice que nunca tarda Veio roubar sua mocidade Hoje é o velho bendigo Perambulando pela cidade Velho mendigo medita Os tempos e os passados Ao ver os seus dias quase vindo Só restam os olhos molhados E nesta gota de lágrima Que banha um rosto tristonho Adeus, adeus, velha guarda Tudo passou como um sonho Esta é a triste história A história do velho artista de valor Já foi feliz na sua vida Já gargalhou junto ao seu amor Mas a velhice que nunca tarda Veio roubar sua mocidade Hoje é o velho mendigo Perambulando pela cidade A cidade A história do velho artista de valor